Venha de onde vier, de mim de onde vier Aquele amor que sonhei, virá que eu sonhei, é só esperar Venha de onde vier, de mim de onde vier Encontrará-se, venha, me dê-me um passo por minha mortalidade Sidereta, Sidereta, vem aqui na louça com a calma de casa Sidereta, Sidereta, e o seu risco é a dama de casa Segura, Carvinho! Sidereta, Sidereta, e o seu risco é a dama de casa Sidereta, Sidereta, e o seu risco é a dama de casa Sidereta, Sidereta, e o seu risco é a dama de casa